oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio da ilha deserta que o nosso canal da nissa gamer no episódio anterior conhecemos o suposto marido da nossa kawani o nome dele é ilsef né e eu perguntei pra vocês amores o que eu deveria fazer se deveria continuar insistindo nele ou se deveria partir para uma outra pessoa porque ele meio que estava dando um um gelinho aí na nossa kawani e muitos de vocês falaram assim para eu continuar o relacionamento com ele deixa eu ver só uma coisa aqui rapidamente kawani está precisando de comer alguma coisa vamos ver até aqui enquanto eu converso com vocês vou pedir para ela fazer uma refeição rápida um cereal e muitos de vocês amores me falaram para que eu continue relacionamento da nossa kawani com o nosso ilsef né já que ele não tá querendo para ele parar de ser bestia só que gente apareceu para mim uma notificação aqui acima mas já sumiu tá e qual disse que o ilsef tinha começado um relacionamento com alguém olá é tal de nabila ó como vocês podem ver aqui nessa partezinha aqui ó nabila tá vendo ele começou o relacionamento com essa nabila ou seja ele estava se envolvendo com a nabila por isso que não tava querendo nada com a nossa kawani só que gente temos três dias de viagem já estamos aqui aqui cadê onde que podemos ver gente quantos dias de viagem temos aqui aí eu sei que tem um lugar aqui que podemos ver aqui quantos dias de viagem aqui temos dois dias de viagem ou seja apenas mais esse episódio mais o outro e gente vai ficar super difícil para gente encontrar uma outra pessoa para ela aqui tá temos várias opções como vocês podem ver temos aqui 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 e tal mas mas eu acho que vai ser meio complicado eu até queria que ela se relacionasse com esse aqui ó acho que é assim que fala mas eu acho que vai ser mais difícil então que que eu vou fazer eu vou dar mais uma insistida aqui tá é vou teletransportar ela para cá vamos insistir mais um pouquinho vamos ver se rola de ele largar esse namoro porque aqui aparece para gente como se tivesse um namoro ó com essa tal de nabila né a gente vê se a gente consegue fazer virar a cabeça dele aí pra fazer ele ficar com ela ou se vamos ter que procurar uma outra pessoa eu acho que pra ele ainda tá mais fácil né gente pra gente tentar ficar com ele porque a nossa amizade está bem aqui com ele né se fosse outra pessoa aí outros procurarem a gente teria que nossa senhora meu deus do céu tentar do zero então aí fica meio difícil então aí vocês já sabem né só que eu tô querendo fazer gente eu tô querendo tipo sair para um encontro romântico com ele como que eu faço isso eu teria que estar longe né eu fui burra eu queria que tá longe clicar aqui e convidar para um encontro então vamos fazer isso é eu quero encontrar ele vamos até o mercado aqui né aqui o que que eu vou fazer aqui vou teletransportar ela para cá a nossa caone e aí sim vamos convidar para sair e aí vamos até o mercado vamos ver se ele vem até aqui a gente poder investir nele né gente vamos tentar porque temos pouco tempo aqui deixa eu ver se ele realmente está vindo e aqui dá pra ver ó ele saindo de casa lá e aumente ele está vindo lá e aí tá chegando até nós aqui tá chegando até nós aqui ele ai que bom ai que mundo maravilhoso mas tem controle e aqui a gente já pode começar a paquerar né especial carisma conhece primeiro eu não fiz de que não conhecemos ele romântico abraço amoroso e você esse aqui também é bonito ele olha esse aqui também para o outro sei lá a one é uma romântica e corrigível eu sei disso vamos tentar vamos tentar vamos ver se ele ainda vai aceitar as nossas paquerinhas né gente porque a nabila eu sinto muito nabila mas a gente deve ser uma dança primeiro né gente temos que fazer muita coisa nesse episódio eu tô querendo segura as mãos vamos ver eu tô querendo já colocar ele nesse nesse episódio para começarem a namorar e pedir em casamento porque aí a gente prepara um casamento lá na ilha depois que ela tiver o bebê porque ela tem que engravidar aqui tá gente a tem que engravidar onde ela estiver viajando para poder ter o bebê na ilha vamos acelerar aqui olha aceitou segurar as mãozinha olha aqui sem vergonha romântico pergunta signo eu acho que nessa parte aqui de romântica e corrigível é melhor sussurra nos ouvidos dele e envolve um óculos nos olhos descobriu hum ele é diário pronto já mudou o signo não era de câncer o episódio anterior envolver olá tá irresistível agora sim primeiro beijo gente novamente né porque ele rejeitou o primeiro beijo no episódio anterior vocês viram então vamos ver se rola mas já beijou antes a beijo no calor do momento vamos lá vamos lá meu que safadinho cara ele é sem vergonha ele merece para uma ilha deserta porque ele é descarado envolver dar amassos enquanto isso volta aí da lojinha ali não 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 tá vamos engraçado voltar a história engraçada amigável convidar convidar não gente só que eu prestei atenção que se a gente já for direto para o primeiro beijo ele não aceita não nossa tá ficando doente nossa senzinha em segurar as mãos aí ele quer ficar assim e paquerinha o meu deus do céu acariciar rosto beijo tímido primeiro beijo daquelas né porque já tava no beijo tímido aqui faz tempo beijo em todo momento gente como é que eu faço para separar da mulher lá que tá namorando hein mas pedir para se separar de nabila isso tem que pedir para separar de nabila para aparecer a opção da gente namorar com ele a nabila nem sei quem é você mas sinto muito amiga sinto muito estávamos com ele aqui antes de você depois vamos beijar aqui e a gente já tá lá em cima antes você demorou parece que você viu que você ia perder o pobre aí você foi né descobri dois traços ok vamos ver gente que será vai rolar ou não vai lembrando novamente temos que engravidar que que houve e como é que é seu sims pode registrar o que que houve sabe você tem razão não há mais nada entre nabila e eu a mas nabila pode ficar com raiva de você problema dele o problema dela eu quero saber pedir para ser protegida e segurar as mãos cadê pedir para ser namorada meu deus só que negócio louco vamos aqui novamente em especial um monte de corrigível aqui propor namoro firme e aí não vai querer a cara dele já deu para ver gente que homem difícil amigável da presente da mancha amigável a pergunta sobre dia e aí não quis não tá bom não volta aqui a gente abandonou a gente aqui a gente conseguiu fazer ele separar da mulher né mas eles largou a gente aqui temporariamente vamos fazer o seguinte vamos lá reportar aqui que ficamos de reportar as aventuras passadas e vamos lá vamos ver onde que é isso aqui e vamos ver e estádio lá vai ter que andar tudo isso não vou teletransportar lá para cá para ficar mais fácil calma aí aqui e vamos reportar sim é mais fácil e aí depois a gente tenta novamente gente gente tem que conseguir esse homem vamos tentar mais dinheiro aqui né temos com 1847 simoleões olha lá ela tá querendo beijar ele peraí joias da areia objetivo encontre quatro peças de turquesa e entregue as a elmi para ganhar aqui 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 ver local aí eu já sei a cara dele no caso essa esses objetos de areia a gente encontra na nas areinhas e briliparó aparece aqui para a gente quer ver aparece nas areias é só a gente pega coletando e entregando os aqui não quando vai aparecendo a gente vai coletando e entregando né cadê não dá para ver temporariamente aí eu não acredito gente vamos convidar para sair vamos tentar a gente está aqui para tentar isso ai meu deus onde eu posso levá-lo aí vai ser aqui de novo no mercado que é o mais perto vamos ver se ele vai aceitar primeiro ó loucura claro claro ele falou que que vai então bora lá cadê ele ó ele já chegou e ela chegou aqui também aqui pronto chegou chegou ai meu deus do céu de novo só nessa lojinha que horror cadê aceitar convencimento ahm aprender canção vamos aprender novamente a canção como se não tivéssemos aprendido gente e agora o que vocês fizeram aqui jesus olha tem coisa aqui abaixo esse cara ia ficar escondido aqui e aí vamos partir para um romântico fritar aqui ainda parece propor para ser namorado deixa eu ver não aqui parece ó ah não não é não vamos lá vamos fritar gente que loucura não ela não vai cagar não não você não pode cagar não filha tem que ficar aqui mesmo ai meu deus vai o homem de novo fugir da gente hoje acho que onde o seu homem vai vamos ver onde o filho da mãe vai vamos ver acho que ele foi até a casa dele filho de uma mãe vai ser tem que ser aqui mesmo fazer o que hoje eu vou tentar e ela tá querendo beijar ele será que a mulher mora aqui a mulher dele mora aqui com ele gente eu não sei bastante amigável vamos convidar convidar não vamos amigável elogiar casa ué ai jesus amado isso não é lesgal você tá nos deixando falando amigável hang losing especial carismática discutir aventura dom da jardinagem família amigável figuradora de livros agora vamos partir para o romântico e tá e aparece alguma coisa aqui de propor propor namoro firme vamos primeiro envolver e ai vamos vir novamente aqui propor namoro firme vamos ver se a gente consegue aqui nossa essa imagem de banheiro ai fazer assim para ficar melhor ai jesus deixa eu acelerar aqui já indo para o namoro a gente vai para o casamento para por casamento já podemos engravidar né gente ficar melhor ai que loucura meu deus quero tanto ganhar dinheiro vamos ver ele aceitou ah graças a deus graças a meu bom deus ele aceitou um monte de corrigível segurar as mãos envolver especial um monte de corrigível vejo tímido Oh, especial. Um monte de que corrigível. Propor casamento. É só ter essa parte aqui pra gente já tá bom. Olha lá. Será que ele vai aceitar? Uhul! Aceitou, amores. Aceitou. Então, você e o Seth, depois de tanta guerra, brigando aos trancos e barrancos, conseguiu aqui. A gente conseguiu com que ele... Levasse com a nossa Kawane. Então, a gente vai fazer o seguinte, gente. Continua dando uma paquerada aí, vai? Um monte de corrigível. Um abraço amoroso. Então, a gente vai fazer o seguinte, gente. No próximo episódio, eu vou engravidar a nossa Kawane. Tá? Eu vou engravidar ela. Tudo bonitinho. Primeiro, eu quero concluir a aventura pra ver se a gente consegue um dinheirinho a mais. Aí, eu depois conclui essa aventurinha. Eu vou engravidar a nossa Kawane. E aí, então, vamos ter o bebê lá na ilha. Só Kawane. Sozinha, né? E depois a gente vai chamar o Seth, quando o bebê... Quando o recém-nascido se transformar em bebê, pra nos ajudar na ilha. E aí, ele não vai poder sair de lá mais. Tá bom? Ai, pelo menos conseguimos aí. Demoramos, mas conseguimos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixou o like. Não se esqueça. Ainda há tempo de deixar o seu likezinho. E a gente se vê, então, no próximo vídeo do nosso canal da Nessa Gamer. Um beijão e... Tchau, tchau.